Como venci a depressão usando os quatro poderes? Gratidão, perdão, pensamento e manhã. Sumário, o outono da vida. Estou diante de uma página em branco do e-book que me propus a escrever sobre os quatro poderes. Gratidão, perdão, pensamento e manhã. E a primeira lembrança que veio à minha mente foi sobre uma das piores vivências que eu já tive. Foi exatamente por causa dessa vivência difícil que eu pude colocar em prática na vida os quatro poderes dos quais eu falarei. Foi por isso que eu resolvi compartilhar a minha vivência. Era outono de 2013. Minha visão da vida estava sombria, sem motivo algum aparente. Quem olhasse para mim iria perceber uma mulher de 41 anos que tinha uma família composta por um marido companheiro, uma filha dedicada e um cachorrinho lindo, que já era um verdadeiro chicletinho. Mas eu não estava bem. Abrir os olhos pela manhã e levantar da cama exigia um esforço exorbitante. Durante o dia, enquanto estava envolvido em meu trabalho, eu fluía bem. No entanto, era só estar novamente sozinha ou mesmo apenas diante de mim que eu sentia uma sombra se apoderar do meu coração e tudo voltar a ficar sem sentido. Percebi que estava vivendo algo que até então eu, como psicóloga, conhecia muito bem na teoria ou por meio de relatos dos pacientes. Eu estava deprimida. Depressão é uma doença que felizmente tem tratamento. Passei por momentos difíceis e, felizmente, tive a ajuda de pessoas que foram importantes nesse processo. Procurei, inclusive, ajuda psiquiátrica. Os remédios foram como uma bengala para que eu pudesse me reerguer. Mas eu precisava olhar para dentro de mim para então entender o que me acontecia. Essa é a frase de um autor desconhecido. Foi a partir dessa vivência que eu apliquei os quatro poderes que trago comigo e que não quero mais me separar deles. O poder da gratidão, o poder do perdão, o poder do pensamento e o poder da manhã. A experiência foi como uma viagem para dentro de mim e eu quero convidar você a embarcar nessa viagem comigo para dentro de você. Está pronto? Está pronto?